O que acontece na atualidade e que se vê que vem a se agravar no futuro, é que grande parte dos componentes para animais fazem uma grande pressão sobre a utilização do solo arável disponível a nível mundial. E assim, o solo, que em vez de ser utilizado para a produção de alimentos para humanos, acaba por ser utilizado para a produção de alimentos para animais. O facto de toda esta produção ser feita no sentido de aumentar a produção de alimentos para animais, levam à produção de grande quantidade de subprodutos, quer de origem agropecuária, quer de origem agroalimentar. Estes subprodutos acabam por causar um significativo impacto ambiental. Ambas as problemáticas levam à criação de uma oportunidade e essa oportunidade é a utilização de insetos na conversão destes resíduos em alimentos que possam ser valorizáveis do ponto de vista da alimentação animal. Atualmente, nós estamos numa posição de descobrir qual é que será o papel dos insetos a nível da realidade nacional. Existem vários caminhos que podem ser tomados, quer pela valorização destes resíduos e a sua posterior utilização na fertilização dos solos, depois de convertidos pelos insetos, quer pela utilização de outros resíduos agropecuários, na produção e a sua valorização para depois serem utilizados para rações para animais. Estando em grande entodiceio numa fase de projeto, iniciativas como o Prémio de Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola são uma grande mais-valia para nós. Não só porque nos trazem alguma visibilidade e podem contribuir para alterar a visão que existe sobre a utilização de insetos, na eventualidade de ganharmos o prémio, nós poderíamos utilizá-lo juntamente com os nossos parceiros para o desenvolvimento de um produto final e para aumentarmos o conhecimento que existe. Normalmente deste conhecimento, contamos com um grande parceiro que é o INIAVE, que tem sido uma grande mais-valia para nós.